Olá pessoal, vamos iniciar mais uma videoaula sobre ASP.NET com C Sharp. Nessa videoaula a gente vai estar aprendendo a criar o banco de dados aí e a fazer a conexão com o banco de dados SQL Server. Então pessoal, o primeiro passo aí para a gente estar fazendo a conexão com o SQL Server é verificar se o serviço já está rodando. Até na sala de aula a gente teve alguns problemas aí com permissão e tal, então a primeira coisa é vamos testar se o nosso serviço está rodando, ok? Então vamos procurar aí o SQL Server, Microsoft SQL Server 2005, ok? Configuração Tools e abre esse daí, SQL Server Configuration Manager. Ok, vamos dar a continuar. SQL Server, então aqui os dois vai ter que estar rodando pessoal, running. SQL Server Browser e SQL Server Express. Então os dois tem que estar rodando. Se não estiver rodando, vai em propriedades, deixa o service aqui como automático, ok? Ok, provavelmente às vezes está desabilitado, então deixa como automático, dá um ok e após aí clica com o botão direito e start, ou se não, restart para ele restartar o serviço. Beleza? Então se o daqui estiver rodando já vai dar para a gente trabalhar. Então pessoal, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é a gente vai criar uma conexão com o nosso banco, beleza? De um jeito que a gente faz isso. Vamos aqui em View e vamos abrir a nossa janela Server Explorer, que é até essa daqui que já está aberta, ok? Vai aparecer essa janelinha. Essa janela aí a gente vai clicar com o botão direito em Data Connection e selecionar a opção Create SQL Server Database. Ou seja, vamos criar um banco de dados SQL novo, ok? Vamos selecionar aí. Aqui ele vai pedir a localização do nosso servidor. Pode ser um servidor remoto, local, onde estiver instalado o servidor SQL, ok? No caso aqui o meu é local, vou clicar na setinha para baixo aqui, ele já vai pesquisar automaticamente na máquina ou na rede aqui, onde que está o servidor. No caso aqui sempre vai ser praticamente o nome do computador, barra SQL Express. Então na máquina de vocês aí vocês vão ver qual que é o nome da sua máquina, barra SQL Express, ok? A parte de baixo aqui é que jeito que eu vou fazer a autenticação. A princípio que a gente vai estar utilizando a autenticação do Windows mesmo. A gente pode criar algum usuário no SQL Server e estar fazendo a conexão por aqui também, ok? E aqui embaixo a gente vai criar o nome do banco de dados. Então vamos dar o nome do banco de dados de locadora, ok? Então o nome do banco de dados de locadora. Feito isso daí, pessoal, automaticamente ele já vai criar uma conexão para a gente e vai criar um banco de dados lá no SQL Server, ok? Então se vocês vêm aqui e vê, ó, ele criou para a gente a conexão particular SQL Express, pronto, locadora, que é o nosso banco de dados. A gente clicar no maisinho aqui, a gente vai verificar as coisas que são criadas no banco, tabelas, visualizações, store procedures, por aí vai. Clicar no maisinho tabelas, não vai ter nada, não vai ter também nenhuma view. Então a gente criou o nosso banco de dados já. Próxima etapa, a gente vai criar agora algumas tabelas que o próprio ASP ele já utiliza automaticamente. Então a gente não tem necessidade de criar, tem uma ferramenta que cria isso para a gente, ok? Então a gente vai executar essa ferramenta agora, esse programa. Então vamos lá iniciar, todos os programas, Microsoft Net Framework, e a gente vai rodar aqui SDK Command Prompt, tá? Um prompt de comando aí. E aí, pessoal, o nome da ferramenta que a gente vai rodar para criar as tabelas básicas aí que o ASP.NET usa, chama ASP.NET underline regsql, ok? Vamos só digitar isso daí, dar um enter. Ele vai abrir aqui para a gente uma janelinha, para a gente estar criando essas tabelas aí. Vocês viram que antes eu cliquei no mais e não tinha tabela nenhuma, ok? Então vamos rodar a ferramenta aqui. Aqui vai avançar, aqui ele vai perguntar se a gente quer criar as tabelas ou a gente quer remover o serviço. Vamos deixar em configurar, a gente vai criar, né? Nome de servidor particular, o nome da minha máquina, barra SQL Express, particular, barra SQL Express. SQL Express. E qual que é o meu banco de dados? No caso, o meu banco de dados é o locador que eu acabei de criar, ok? E cai em avançar, avançar novamente. Prontinho, só concluir agora. E a gente já pode fechar aqui também. Vamos dar uma atualizada aqui, pessoal. Vocês podem ver que ele criou um tanto de visualizações aqui. Deixa eu abrir um pouco mais. Então, olha lá. Antes ele tinha uma tabela, ele criou várias tabelas. Tabela de usuários, tabela de pets, profiles, visualizações também. Store procedures, ele já criou um tanto. Um tanto de arquivos que ele vai estar utilizando para estar trabalhando aqui, ok? Então, esses daqui são os arquivos que ele criou. A gente vai criar agora as tabelas que a gente vai utilizar para a nossa... para a regra de negócio do nosso site, entendeu? O que o nosso site vai fazer. Vai precisar das tabelas específicas de banco de dados dele. Então, em database diagrama aqui, pessoal. Vamos clicar no maisinho. Vamos clicar em sim. Não tem nenhum diagrama. Então, vamos criar um diagrama. Clica com o botão direito em database diagrama. Add new diagrama. Vamos adicionar um novo diagrama, ok? É que ele vai mostrar as tabelas que já estão no banco de dados. Vamos colocar aqui só a tabela de usuários. que a gente vai também estar utilizando ela. Vamos dar uma add. Depois a gente já pode fechar aqui o nosso seletor de tabelas. Essa daqui é a tabela de usuários que o próprio AspNet já criou para a gente. Usuário ID, nome ID. E a gente vai criar agora as outras tabelas do nosso banco de dados. Vamos criar lá. Vamos... Para criar a tabela, a gente clica com o botão direito. New table. Dá o nome da tabela. Vamos colocar a tabela filmes. Vamos dar um ok aqui. E aí a gente vai preencher os dados da nossa tabela aí. ID filmes. Qual que é o tipo do ID? É o tipo inteiro. Depois o nome do filme. Tipo Varchar. Depois os atores. A gente pode colocar aqui também. Sinopse. Tipo Text. ID da categoria dele. E aí, pessoal, a gente vai inserindo aí tudo o que a gente achar que é interessante aí de cada tabela. O banco de dados. Ok? Então, depois que a gente já selecionou todos os campos aí que a gente vai querer para o banco de dados. Gente, só salvando aqui, ele já vai criar para a gente lá no banco essa tabela, ok? Vamos estar primeiro pedindo o nome do diagrama. Vamos só colocar diagrama mesmo. Vamos dar um ok. Pode dar um yes aqui. Está perguntando se quer salvar a tabela no banco de dados. A gente quer. Vamos dar um yes. Então, ele já criou aqui para a gente a tabela filmes. Ok? Vamos fechar. Vamos dar aqui o ID dela, que é uma chave primária. Então, clica com o botão direito lá. Set chave primária, que no caso já está criado. Ok? Vamos salvar de novo. Ele vai fazer a alteração lá no banco. Alterou lá no banco já a chave primária. Vamos fechar aqui. Vamos dar dois cliques em filme. A gente abriu a tabela. Vamos falar que essa chave primária aqui agora, ela é do tipo autoincremento. Ela vai se incrementar automaticamente. Vamos aqui nas propriedades, identifica especificação. É idêntico. Ela identifica. Vamos marcar assim. Aí, ele já vai colocar a identificação do incremento aqui. No caso, vai ser o incremento de 1 toda vez. Ok? Vamos salvar de novo. Então, pronto, pessoal. Então, a gente criou a tabela de filmes. Caso a gente queira criar outras tabelas, é só a gente abrir o diagrama. E ir inserindo novas tabelas. Então, vamos lá. New table. Categoria. Dá um ok. Vamos colocar lá, id categoria. Do tipo inteiro. Nome da categoria. O tipo varchar de 50. Vamos setar como chave primária. Clica no botão direito. Set primária aqui. Vamos salvar. Ele vai perguntar se quer gravar no banco. Dá um sim. Se a gente quiser deixar só o nome das tabelas, a gente pode clicar com o botão direito em cima dela. Table view. Vamos deixar só os nomes da tabela. Só o nome dos campos. Table view. Column names. Já fica menorzinho aqui. Ok. A gente pode definir aqui os relacionamentos também. No caso aqui, quem se relaciona é a... Categoria com filmes. Ele vai perguntar aqui. FK, primário key, table, categorias, foreign key, filme. Ok. Id categoria, id categoria. Não ok. Não ok. Ele já criou um relacionamento também pra gente, pessoal. Ok? Então, bem simplesinho isso daí. Perguntando se a gente quer salvar as alterações. Sim. Beleza. Então, essa parte aí de conexão, de criar as tabelas no banco de dados, bem simplesinho, pessoal. Se tudo estiver funcionando, o servidor não vai ter trabalho nenhum. Ok? Então, essa aula fica por aqui. Até a próxima aula. E aí de novo. Então, essa aula fica por aqui.